Preste atenção, preste atenção, sua presença é real, entregue sua vida, problemas, fale com Deus, ele vai ajudar. Oh, Deus te trouxe aqui, para aliviar, os teus sofrimentos, oh, rei de autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Erga sua mão, anuncia ao mundo, ainda se vier, noite traiço, essa cruz pesada, Cristo estará contigo. O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, creia, mais uma vez, proclame. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, creia, mais uma vez, proclame. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, ele vai ajudar você. Após a dor, vem alegria, pois Deus é amor, pois Deus é amor, e não te deixará sofrer. Escuta-se, oh, eu te trouxe aqui, é verdade, para aliviar, os teus sofrimentos, escuta. Oh, eu te trouxe aqui, é verdade, para aliviar, os teus sofrimentos. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até, fazer você chorar, e o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, creia, mais uma vez, proclame. Ele te quer sorrindo, ele te quer sorrindo, mas Deus te quer sorrindo. Tenha certeza, que ele ama muito você.